Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Oi gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu estou empolgada hoje para contar esse caso, porque eu lembrei desse caso aleatoriamente quando eu limpava a minha casa, eu lembrava de alguns detalhes, aí eu fui pesquisar e quando eu lembrei de um detalhe específico, o Google me ajudou. Só que o que eu não imaginava é que esse caso acabou tendo alguns desdobramentos desde que eu conheci ele, né? Então tem coisas novas sobre esse caso, o que me deixou ainda mais empolgada de trazer ele aqui para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar conhecendo a Helen Bailey. A Helen Bailey tinha 51 anos e era uma escritora nascida na Inglaterra. Desde muito jovem, a Helen adorava escrever e é dito que ela não tinha muitos amigos, ela não tinha uma vida social agitada, então ela passava muito tempo da vida dela sozinha no quarto e lá ela adorava escrever no seu diário. A Helen foi crescendo e ela foi estudar fisiologia na faculdade de Londres e o sonho dela nesse momento era ser uma cientista forense. Só que ela começou a estudar mais sobre isso, entrar mais nesse ramo e ela viu que não era o que ela estava pensando, ela viu que ela não servia para esse tipo de trabalho. Então ela começou a sua carreira na mídia e ela conseguiu um emprego com licenciamento e marketing dos personagens e desenhos animados infantis. Ela trabalhava com nomes como os Rugrats, o Garfield e personagens da Nintendo, além dos Simpsons também. Em 96, a Helen trabalhando nessa empresa acaba conhecendo o seu futuro marido, o John Sinfield. Eles se mudam para Londres para morar juntos e o John era completamente apaixonado pela Helen, não só ali pela mulher e esposa que ela era, mas também ele via muito potencial na Helen nesse lado da escrita. Ele falava para ela que ela tinha que se tornar uma escritora, que ela tinha que investir nesse lado dela que ela tanto amava fazer, que era escrever. Até conhecer o John, a Helen não tinha essa ideia, ela achava que ela não era boa no que ela fazia, ela guardava as coisas mais para ela. Só que a partir desse casamento, esse lado escritora da Helen floresceu. Então, todo dia que ela chegava do trabalho daquela empresa de mídia e marketing, ela ia para o escritório e começava a escrever. E os dois, tanto a Helen quanto o John, eles eram amantes do trabalho. Eles trabalhavam sempre o tempo inteiro, sempre um estava encorajando o outro, sempre um estava no projeto do outro. E essa era a dinâmica desse casal. Todo mundo que via os dois falavam que eles eram a tampa da panela um do outro, que era muito bonito de ver o quanto eles cresciam juntos, sempre um apoiando o outro. Então, a Helen, se vocês forem procurar aí no Google, vocês vão ver que ela já publicou vários livros, mas ela ficou famosa por uma série de livros para adolescentes, mas lá em Londres, tá, gente? Eu acho que a gente aqui, pelo menos eu, nunca tinha ouvido falar. Não sei se nos Estados Unidos fez sucesso, mas lá em Londres e na região, assim, no Reino Unido, ela era muito famosa. E o nome dessa série de livros era Electra Brown, que eram esses livros aí mais direcionados para as garotas adolescentes e que deu muito certo, porque a Helen, ela tinha uma maneira de escrever que conseguia chegar facilmente às adolescentes e conquistar esse público. Ela foi indicada para vários prêmios por esses livros, no total ela escreveu 22 livros diferentes e, obviamente, ser escritora se tornou a sua nova carreira. Ela era muito talentosa e fez muito dinheiro fazendo isso. Só que em 2011, as coisas vão mudar drasticamente aqui para a Helen. Nesse ano, a Helen e o John, que nunca tiravam férias, porque, como eu falei, eles amavam trabalhar, eles resolvem aí tirar umas férias para variar e eles vão para Barbados. Nesse ponto aqui, o casal já estava há 22 anos juntos e tinham 15 anos de casados. Então, em um dia dessa viagem, o John, ele fala para a Helen que eles deveriam ir para o mar, tomar um banho de mar, enfim, só que a Helen não estava querendo muito entrar no mar, ela também não queria que o John entrasse, mas, de qualquer forma, o John vai e ela disse que ela ainda ia ficar um tempo na praia, assim, na areia, né? E, depois, ela iria para o mar com ele. Quando ela faz o que ela queria fazer ali na areia, ela resolve ir atrás do marido no mar. Só que, quando ela se aproxima da água, ela vê o John se debatendo na água. Ele estava mexendo muito os braços e ela viu que ele estava se afogando. Imediatamente, ela começa a gritar para os salvavidas, para quem estava ali na praia, para poder ajudar, eles vão até o John, só que, infelizmente, foi tarde demais e o John acabou morrendo afogado. E isso, é claro, já é muito, muito traumático por si só. Era para ser uma viagem feliz, uma viagem de férias para comemorar aí os anos de casamento. E, agora, a Helen ainda tinha que ficar nesse local lidando com toda essa parte aí do falecimento do marido, o corpo, enfim, sozinha. Porque ela estava nesse local, não tinha ninguém ali para apoiar ela. E eu até vi numa fonte que eu usei aqui para o vídeo, que fala, sim, que ela teve que voltar sozinha com a mala dela e também só com a mala do marido, né? Mas sem o John do lado dela. Eles tinham planos para começar uma família, ter filhos, e agora nada disso iria acontecer. É claro que foi muito difícil para ela passar por tudo isso e a maneira que ela conseguia ter algum tipo de alívio era, claro, escrevendo. Então, ela começou primeiro a fazer um blog. E eu vi ela dando uma entrevista sobre esse blog, mais ou menos aí na época que ele foi criado mesmo, né? Ela fala que ela queria escrever esse blog só para escrever e para que as outras pessoas lêssem o que ela estava tentando passar ali sobre o luto, né? Sobre perder uma pessoa amada, as coisas que vêm depois disso. Ela diz ainda que ela não estava preocupada com o layout do blog, ela não estava preocupada com que fonte ela ia usar, nem nada disso. Ela só queria o texto, ela só queria desabafar. E esse blog, ele fez muito sucesso. Muitas pessoas conseguiram apoio nesse blog, né? Ela ajudou muitas pessoas. Então, depois que esse blog já tinha aí algum tempo, né? Que já estava no ar, que muitas pessoas já tinham acessado, ela também resolveu escrever um livro baseado no blog. Eu não mencionei aqui, mas o nome do blog se chamava Planet Griff ou, traduzindo, Planeta Luto. E o livro que foi escrito aí por causa do blog, em inglês, ele se chama When Bad Things Happen in Good Biquínis, que seria mais ou menos assim, quando coisas ruins acontecem em bons biquínis. Porque foi o que aconteceu com ela, né? Eles estavam num lugar paradisíaco, todo mundo ali usando biquíni, enfim, e uma coisa terrível aconteceu. E esse livro, ele não era pra ser algo dramático, algo muito, assim, pesado. Na verdade, não. Ela queria relatar as experiências dela e também as experiências das pessoas que contribuíram ali no blog, das coisas cotidianas que você lida depois do luto. E o livro, ele cobria todas as lutas óbvias e não tão óbvias assim após uma grande perda, os obstáculos cotidianos. E a Helen acabou aí passando pelo pesadelo da vida dela e por esse trauma, oferecendo nesse livro um humor irônico, conforto e também esperança para as pessoas que passavam por algo parecido. Nesse livro, vocês já viram aí na capa, tem um cachorrinho, né? E esse cachorrinho era realmente o cachorrinho da Helen. O nome dele era Boris. Ele já vinha aí do relacionamento que ela tinha com o John, então era algo muito significativo também para a Helen. Eles eram inseparáveis. Inclusive, o subtítulo do livro fala Life After Death and a Dog Called Boris, que quer dizer o seguinte, tipo, a vida depois da morte e um cachorro chamado Boris. Então, você vê que esse livro, eu não li esse livro, mas já pela capa ele me dá essa ideia de você lidar com o luto de uma forma um pouco mais leve, né? Bom, aqui a gente já está contando todo o sucesso do livro e tudo mais. Isso demorou um pouco para acontecer depois da morte do marido dela, né? Mas voltando aqui um pouquinho para trás, sete meses aí depois que a Helen perde o marido, ela estava lá atualizando o blog, o livro estava ainda no início, né? Do livro, do desenvolvimento desse livro. E nesse blog, ela começa a conversar com outro homem. O nome dele é Ian Stewart. Ele era mais ou menos da idade da Helen. Ele tinha dois filhos adultos e também tinha perdido a sua esposa recentemente. Então, ela começa a conversar com o Ian regularmente pelo blog, depois passa a ser ali uma conversa mais pessoal, eles começam a se encontrar e dali uma amizade passa a ser um relacionamento. Esse relacionamento foi muito pautado aí nas experiências dos dois, né? A Helen tinha perdido o marido, o Ian tinha perdido a esposa. Eles estavam ali tentando recomeçar de alguma maneira. Deu muito certo. A Helen ficou muito apaixonada pelo Ian e não demorou muito aí para eles irem morar juntos. O Ian, ele não queria morar em Londres, ele preferia mais o campo. Então, eles vão para uma região mais, assim, afastada. O nome dessa região é Royston. E lá, os dois viveram com os dois filhos adultos do Ian e o cachorrinho da Helen, o Boris. Então, tudo parecia estar voltando ali ao normal para a Helen. Ela estava conseguindo se reerguer, conseguindo seguir com a vida dela. Ela continuava, né? Escrevendo seus livros, ela tinha vários amigos e era muito querida por todos. E então, a gente chega aqui no dia 15 de abril de 2016, quando a polícia recebe um telefonema. Nessa ligação, quem falava era o Ian Stewart. E ele contava para a polícia que a mulher dele estava desaparecendo. Na verdade, ele contou o seguinte, que a esposa dele falou que ela ia para um chalé que a família possuía. Eles tinham um chalé numa outra região mais afastada. Ele disse que ela escreveu um bilhete para ele, que ela deixou, né? Um bilhete para ele, falando que ela ia para esse local, que ela queria trabalhar em silêncio e que ela não queria ser perturbada. Só que passaram aí dias, segundo o Ian, quatro dias e ela não tinha dado sinal. Ele não conseguia falar com ela. Então, ele estava preocupado. Ele falou que ele tentava ligar para o telefone dela. O telefone dela não respondia. Era como se ele estivesse, entre aspas, morto. É dessa forma que ele fala. Que as ligações iam direto para a caixa postal, né? Para a caixa de voz. A telefonista, ela pergunta se alguém foi até essa casa checar se ela estava lá, né? Esse chalé. Ele fala que o irmão da Helen foi até esse chalé e verificou e ela não estava lá. Então, é por isso que ele estava ligando para a polícia. Ele começa a falar também que a Helen, nesses últimos dias, ela estava um pouco ansiosa, que ela estava um pouco depressiva, que ela estava tendo alguns problemas, que ela estava querendo ficar muito tempo sozinha, que ela estava preocupada com muitas coisas. A telefonista pergunta quais eram essas coisas. ele disse que era basicamente tudo, coisas financeiras, coisas do trabalho. Ele começa a falar que ela estava querendo espaço, que as coisas não estavam bem para ela. A telefonista também pergunta alguns detalhes, né? Pergunta o nome da esposa e ele fala, né? Quem é. Ele menciona o cachorrinho também, porque a Helen sempre saia com o cachorrinho, então o cachorrinho deveria estar com ela e ele também não tinha aparecido. Então, o que estava acontecendo aqui, para a gente resumir, é o seguinte. Segundo o Ian, a Helen deixou um bilhete para ele, dizendo que ela precisava de um tempo para escrever, que ela queria ficar sozinha, que ela não queria ser incomodada e que ela ia para essa outra propriedade que eles tinham, que era uma propriedade que ficava em Kent. Era uma espécie de um chalé. Já fazia uns três a quatro dias que ela tinha deixado esse bilhete e o irmão da Helen achou isso muito estranho. Ele achou estranho ela não entrar em contato, ele não saber dela e foi nessa hora que ele pergunta para o Ian onde ela estava, o que estava acontecendo e o Ian conta essa história do bilhete, que ela tinha saído para escrever e não queria ser incomodada. Só que o irmão achou isso muito estranho. Apesar que a Helen às vezes fazia isso, de se isolar para escrever e tudo mais, ele achou estranho isso, dela simplesmente não dar nenhuma notícia. Então ele vai até esse chalé, ele chega, ele começa a bater na porta, ele vê que estava tudo trancado e que aparentemente dava a impressão que ninguém tinha estado nesse chalé. Quando ele volta a falar com o Ian, que ele fala assim, olha, não está lá, eu acho isso muito estranho, acho melhor a gente ligar para a polícia. E foi nesse momento que o Ian faz essa ligação para a polícia. A polícia foi avisada, eles começaram a investigar, mas eles não encontravam nada, nenhum vestígio, nenhum sinal de onde a Helen e o cachorrinho dela poderiam estar. Onze dias depois que a Helen foi vista pela última vez, a polícia resolveu começar a interrogar ali de novo o Ian, o marido. Porque poderia ter tido alguma coisa no relacionamento, eles poderiam estar em crise, de repente a Helen fugiu, saiu, ou às vezes ela fez algo mais drástico, como, por exemplo, tirar a própria vida. Mas o Ian disse para a polícia que não tinha tido nenhum problema, que ela parecia estar normal no último dia que ele a viu. Então, era uma coisa meio sem explicação, esse desaparecimento do nada da Helen. Não existia nenhuma evidência, por exemplo, que ela tirou uma grande quantia de dinheiro para fugir, não tinha nenhuma passagem comprada no nome dela, não tinha nada levado ali da casa que desse essa ideia de que ela fosse fugir também. E também nada relacionado a ela ter tirado a própria vida, assim, nenhum tipo de bilhete ou qualquer tipo de comportamento que desse a entender que ela faria isso. Os dias se transformaram em semanas, que se transformaram em meses, e ninguém sabia sobre a Helen. Várias buscas também eram feitas, né, em todas essas propriedades que a Helen possuía. Ela tinha mais de duas, três propriedades. Ela tinha aquela que ela morava, ela tinha essa que ela ia mais frequentemente, mas ela tinha outras também. Ela era uma mulher muito, muito rica. Então, eles começam também a fazer buscas em todas essas regiões, eles pedem ajuda para os amigos, para os familiares, para qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de informação, porque a polícia estava meio que sem saber o que fazer. Quando já tinha dado aí umas seis semanas do desaparecimento dela, o Ian, ele estava, assim, destroçado, ele estava acabado. Ele mal tomava banho direito, ele não fazia mais a barba, ele não comia direito. Então, as pessoas viam que ele estava meio aéreo, ele não estava conseguindo pensar direito, ele estava bem atordoado com toda essa situação. Mas ele sempre agradecia a todo mundo que estava ajudando, ele também, até certo ponto, ajudava aí nas buscas, ele colava os cartazes com fotos da Helen, ele sempre respondia quando as pessoas questionavam ele sobre o que pudesse ter acontecido, mas ele não conseguia efetivamente ajudar, assim, de andar por horas nessas buscas, porque ele estava nesse estado, assim, bem caótico. Ele até falava que ele preferia se distanciar para não atrapalhar a polícia, porque ele ficava muito emotivo, ele ficava questionando muitas coisas, então ele ficava um pouco mais longe das buscas, mas sempre estava ali auxiliando, de alguma maneira. A polícia também começou a rastrear aí o celular da Helen, mas eles não conseguiam encontrar nada, porque, aparentemente, esse celular estava morto, como disse o Ian, eles não conseguiam encontrar ele conectado a nenhuma torre. Eles também começaram a fazer um tipo de busca meio que relacionado à Wi-Fi, né? aonde, por exemplo, um celular ou laptop da Helen pode ter sido conectado, em qual Wi-Fi. E eles descobrem algo bem importante. Eles descobrem que no dia 16 de abril, ou seja, foi um dia depois que o Ian liga para a polícia, e já faziam aí alguns dias que ela estava desaparecida, o celular da Helen conectou automaticamente naquele chalé que, inicialmente, todo mundo acreditava que ela estava, né? Que ela tinha escrito esse bilhete, falando que estava lá para trabalhar. Então, a polícia começou a se questionar assim, nossa, então, será que ela estava lá realmente o tempo inteiro e só houve algum tipo de desencontro quando o irmão foi verificar ela no chalé? Ela tinha saído para fazer alguma coisa e depois ela voltou e ela está lá esse tempo todo? Mas eles vão verificar esse chalé e não tinha nada lá e também nenhum sinal de que alguém pudesse ter passado por lá, como o irmão dela já tinha visto. Então, eles começaram a pensar diferente. Então, será que, de repente, ela não estava fugindo e, em algum momento, ela passou por esse chalé e daí conectou automaticamente e depois ela continuou esse trajeto e não parou ali no chalé, né? Ela só passou próximo ali. Então, aí, a investigação mudou um pouco porque eles estavam acreditando que a Helen realmente poderia ter fugido. Eles começam a tentar traçar uma rota maior aí para ver se esse celular tinha se conectado a outras redes de Wi-Fi ou o GPS e qualquer coisa do tipo. Eles começam a dar descrições da Helen, né? Para que, se alguém visse ela na rua, contactasse a polícia, começam a falar que ela pode ter mudado de nome, enfim, qualquer dessas coisas que ela poderia ter feito caso ela quisesse fugir e começar uma outra vida, por exemplo. Aí, a polícia, além de estar fazendo tudo isso, eles começam também a investigar ali as contas bancárias da Helen e eles começam a descobrir coisas bem interessantes. Primeiro que a Helen, ela tinha uma transferência programada ali dessa conta bancária que eles estavam investigando no valor de 400 libras e ele ia automaticamente para uma outra conta. Só que depois que ela desapareceu, essa transferência passou de 400 libras para 4 mil libras e essa transferência, ela era automaticamente feita para uma outra conta que também tinha a Helen como titular, mas também tinha o Ian como titular. Era uma conta conjunta. O que eles encontraram também? Eles encontraram também uma transação bancária feita depois que a Helen tinha desaparecido e era uma transação que renovava a assinatura do clube de futebol Arsenal. Eu acredito que é tipo essa assinatura assim de sócio, torcedor, não sei porquê, mas eu acho que é tipo isso, que você paga todo mês ou uma vez no ano e você vira sócio desse time durante esse tempo. Pelo que eu entendi, era isso. E é claro que esse título de sócio aí do Arsenal não estava no nome da Helen, estava no nome do Ian. Então é claro que a polícia achou isso muito suspeito, eles vão falar com o Ian, só que quando eles vão falar com o Ian, o Ian não foi encontrado. A polícia começa a perguntar para alguns amigos, alguns parentes, se ele sabia onde o Ian estava e alguns deles explicam que o Ian tinha ido viajar. De início, a polícia, ela resolveu assim, dar o benefício da dúvida para o Ian, né? De pensar assim, nossa, não, ele realmente estava numa situação muito caótica, ele estava muito acabado, muito triste, de repente ele resolveu sair uns dias para esparecer um pouco com os filhos, para tentar pensar mais claramente. Eles tentaram pensar primeiro nessa linha de raciocínio. Eles pensaram que essa viagem seria de uns dias, dois, três dias, um final de semana, mas quando eles começam a investigar, eles percebem que o Ian iria tirar duas semanas de férias e que essas férias já estavam compradas e agendadas antes da Helen desaparecer. Era uma viagem que eles fariam juntos. E agora, nesse momento, o Ian achou bem oportuno ele aproveitar essa viagem e passar essas duas semanas curtindo férias enquanto a polícia estava procurando pela sua esposa desaparecida. É claro que, assim como vocês aí, a polícia, nesse ponto, acreditava que o Ian estava sendo muito suspeito e aquilo só ia crescendo cada vez mais. A polícia resolve mudar essa investigação de um desaparecimento para uma investigação de assassinato. O Ian passa essas duas semanas aí de férias, né, curtindo, afastado das investigações e quando ele volta, é 11 de julho de 2016, ele está na casa dele e ele é surpreendido pela visita da polícia. A polícia vai até a casa dele não só para informar que eles tinham mudado essa investigação para uma investigação de assassinato, como também para prendê-lo pela suspeita desse assassinato. Junto com tudo isso, a polícia ainda tinha um mandado para a casa ali para eles poderem investigar cada milímetro daquele lugar e eles vão até a casa do Ian já bem cedo. Eu vi em um dos documentários que eu usei aqui para a fonte que eles falam que isso é uma estratégia da polícia, né, você ir bem cedo quando as pessoas ainda estão dormindo na casa porque assim que a pessoa acorda, ela ainda está meio atordoada, né, ela ainda não preparou nenhuma defesa, nenhuma reação, ela ainda não está pensando direito, então é proposital, né, eles vão bem cedo, ele estava acordando, o filho dele que atende a porta dele, o filho vai chamar o pai e quando ele desce as escadas, a gente vê a imagem assim que ele estava meio que dormindo ainda. Quando o policial fala para ele, estou te prendendo pela morte de Helen Bailey, ele responde assim, você está brincando? E ele responde de um jeito assim, meio debochado, eu achei, até porque isso vai se tornar recorrente lá para frente, eu vou comentar sobre isso, mas ele até chega a perguntar assim, vocês acharam ela? Onde ela está? Onde está a Helen? Ele está assim, tudo meio atordoado. Ele também começa a falar umas coisas meio estranhas assim, que parecem estranhas aqui nesse momento, mas a gente vai ver que lá na frente não é tão estranho assim, mas ele começa a falar umas coisas tipo, olha, a porta da garagem está aberta, olha filho, você deixou a porta da garagem aberta, ele fala isso umas três vezes. Então, só para vocês entenderem, nessa época que o Ian estava viajando aí, nessas duas semanas, a polícia ficou trabalhando e a polícia já estava desconfiada do Ian. Então, eles começam a questionar todo mundo novamente, só que agora, nessa investigação de assassinato, não mais de um desaparecimento. E o que a polícia ficou descobrindo aí, nessa época que o Ian estava viajando? Bom, primeiro que eles começaram a conversar com alguns vizinhos, uma dessas vizinhas falou que na manhã ali que supostamente a Helen sumiu, que ela desapareceu, ela escutou alguns barulhos vindos da casa da Helen e do Ian, bem fortes, assim como se fosse uma porta batendo muito forte. Ela disse que escutou mais de uma vez, ela estava no computador dela ali, ela escutou uma vez, depois ela escutou de novo, quando ela vai até a janela para ver se ela entendia o que era esse barulho, esse barulho parou e ela não escutou mais nada, mas foi algo muito estranho e isso aconteceu ali na manhã do dia que a Helen sumiu. A polícia começou a investigar muito minuciosamente o que o Ian tinha feito nesse dia que a Helen supostamente desapareceu. E o que eles descobriram? Eles descobriram que ele tinha uma consulta marcada para o horário da manhã, ele liga para esse médico e fala que ele não vai poder ir no horário da manhã, que ele só vai poder ir à tarde e ele remarca essa consulta para as três da tarde. Então, de manhã, ele fica o tempo inteiro ali meio que na casa dele. Então, de manhã, a gente sabe que também foi o horário que aquela vizinha escutou uns barulhos estranhos vindo da casa, tá? Por enquanto, fiquem com essa informação. Depois disso, à tarde, ele vai nessa consulta, cerca de três horas da tarde. Esse médico também foi questionado pela polícia. Ele fala que o Ian estava com um comportamento normal, que parecia só que ele estava um pouco aéreo, mas nada demais, nada de diferente. Eles descobrem que depois que ele sai dessa consulta com esse médico, ele vai para uma espécie de um lixão que existe nesse local. Pelo que eu vi nas imagens, são umas caçambas bem grandes, e lá você pode jogar o teu lixo, e lixos maiores também. Lá, ele descarta sacos de lixo da casa e também um edredom. Depois que ele sai desse lixão, ele vai falar com o advogado dele. E lá ele conversa com o advogado sobre a venda de uma das casas ali que era dele e da Helen. Só que, claro, esse advogado falou que ele não poderia fazer nada ali, porque a Helen tinha que estar junto, a Helen tinha que assinar junto. O Ian ficou bem irritado com essa situação, porque ele começou a dizer que a Helen estava doente em casa, e que ela não ia conseguir falar com esse advogado, mas que ela queria vender essa casa em específico. Em algumas fontes até parece que ele leva uma procuração no nome da Helen falando que ele tinha o direito de assinar e de vender essa casa logo, mas, enfim, ele não consegue, o advogado fala que não tem como fazer essa negociação. Aí, quando ele volta para casa depois de falar com esse advogado, foi quando ele disse que encontrou o bilhete dentro de casa da Helen falando que ela tinha saído, que ela não queria ser incomodada e estava naquele chalé. Então, ele fica um tempo dentro de casa, a polícia não sabe exatamente o que ele fez durante esse tempo, mas ele sai novamente à noite, por volta das nove da noite, e vai encontrar o filho dele na cidade. Só que esse encontro com o filho não era algo combinado, foi algo assim que ele foi encontrar o filho, porque ele sabia que naquele dia o filho estava praticando futebol, naquele horário, exatamente, então ele vai lá meio que para assistir o filho, entre aspas, e depois ele leva o filho para comer comida chinesa. Então, depois desse dia, agora que eu descrevi aqui para vocês, que foi o dia que supostamente a Helen desapareceu, passam-se aí uns dois dias e o irmão da Helen começa a achar estranho que ele não tinha notícias da Helen, como eu falei. Ele vai questionar o Ian, o Ian conta aquela história do bilhete, esse irmão, ele meio que acredita, mas ele acha estranho, então ele espera aí passar mais um ou dois dias, como ele ainda não tem notícias da irmã, ele vai até esse chalé onde ela disse que está, ele percebe que não tinha ninguém lá e nem parecia que alguém tinha passado por lá, ele volta a falar com o Ian e é só nesse momento aqui, quando já tinham se passado quatro dias mais ou menos, que ele liga para a polícia para reportar o desaparecimento da esposa. A polícia começou a rever essa ligação e várias coisas eles acharam estranho. Por exemplo, ele não sabia responder, gente, coisas básicas da esposa dele. A telefonista perguntava, quando ela nasceu, ele não sabia responder já de bate-pronto. Ela perguntava qual é a cor do olho dela, ele não sabia responder, qual é a cor do cabelo, ele respondia meio assim que não sabe a certeza exatamente qual é a cor do cabelo, altura, sabe essas coisas básicas, ele não sabia responder. E ele ficava meio que assim, tentando falar assim, nossa, que espécie de marido sou eu, que não sei responder essas perguntas, meio que já tentando justificar de alguma maneira, mas era muito estranho, gente, é muito estranho. A polícia, é claro, ela perguntou sobre esse bilhete que ele tanto fala, esse bilhete que a Helen deixou, só que o Ian falou que na hora que ele leu aquele bilhete, ele achou que aquilo não ia ser algo importante, então ele leu e acabou jogando fora, que ele não sabia onde estava esse bilhete, ele não sabia que isso ia ser algo importante para uma investigação futuramente. Então, gente, a polícia começou a desconfiar que talvez esse bilhete nunca existiu. A polícia, ela também começou a perceber algumas coisas que na época não pareceu algo estranho, mas que agora eles começaram a repensar como essa atitude dele de ficar fora das buscas, né? Lá na época, no começo, eles achavam assim, ah, ele está muito exausto, ele está muito abalado, ele não consegue ficar aqui com a gente e tal, mas agora eles acreditavam que era uma maneira, assim, de ele não dar nenhum bola fora, sabe? De ele não falar nada, de ele ficar o mais fora ali da visão possível para que ninguém desconfiasse dele. Mas teve um dia que ele resolveu, entre aspas, colaborar com essa busca e foi exatamente no dia seguinte que ele faz a ligação para a polícia, todo mundo já estava procurando pela Helen. E nesse dia, exatamente, foi o dia que ele vai fazer essa busca próximo ao chalé, né? Aquele chalé que todo mundo acreditava que ela tinha ido. E foi exatamente no dia e horário que o celular da Helen conectou ao Wi-Fi do chalé. Então, o que isso queria dizer? Que o Ian estava com o celular da Helen. Bom, outro detalhezinho aqui que a polícia também descobriu. Eles começam a verificar mais sobre a vida pessoal da Helen, todas as posses que ela tinha, todo o valor que ela tinha nas contas bancárias, toda essa parte. E eles começam a descobrir o quanto a Helen tinha de dinheiro. Ela era realmente uma pessoa muito rica. E o que eles descobriram também é que em 2012, a Helen tinha feito um testamento e ela deixava os bens dela divididos entre o irmão e uma amiga. Porém, em 2014, ela mudou esse testamento e ela passa todos os bens para o nome do Ian. Então, agora, o Ian tinha mais esse motivo para que a Helen sumisse do mapa. Ele ia herdar todo o dinheiro, todos os bens que a Helen possuía e era muito. Então, para a polícia, agora, esse caso estava praticamente fechado. Eles tinham a certeza ali que o Ian estava envolvido nisso, que foi ele que sumiu com a Helen, que ele tinha esse interesse financeiro. O que eles não sabiam era exatamente o que tinha acontecido, aonde a Helen estava, ou mais provavelmente o corpo da Helen. e eles começam a interrogar o Ian, lembrando que ele está preso nesse momento. Nessa hora que eles estão interrogando o Ian, que ele já estava preso, já tinham se passado três meses do desaparecimento da Helen. Então, muito tempo. Eles estão questionando o Ian, ele não fala nada e ele não fala nada mesmo, ele não responde nada mesmo. Não é que ele está tentando mentir isso ou aquilo, não, ele simplesmente fica frio e não responde nada. Ele não estava mais querendo pagar agora daquele marido que estava consternado, que estava atordoado, não, agora ele era o que ele sempre foi, uma pessoa fria. Uma pessoa, digamos assim, normal, que é acusada de ter matado a esposa, vai estar o tempo inteiro falando eu não fiz isso, eu não matei minha esposa, vai estar tendo qualquer tipo de reação, mas ele simplesmente sentou, fechou a cara e não falou nada. Então, a polícia precisava de mais coisas para incriminar ele, para ter um caso bem redondinho. Eles começam a revisitar o que eles têm ali no processo e eles vão olhar novamente aquelas imagens que o Ian foi preso. E aí eles começam a perceber algumas coisas que eu já comentei aqui com vocês brevemente, que foram aquelas frases que ele fica falando assim meio aleatoriamente sobre a garagem. Que ele fica falando, a porta da garagem está aberta, filho, você deixou a porta da garagem aberta. Aquilo ficou meio que na cabeça dos policiais, mesmo eles não entendendo ainda o que seria. A polícia, ela volta até a casa, ele começa a vasculhar todo aquele terreno novamente. A casa era bem grande, o terreno em si era muito grande, então tinha muitas áreas para olhar. Eles levam cães farejadores e eles estão lá nessa busca quando, de repente, a mesma vizinha que falou daqueles barulhos que ela ouviu de manhã, ela começa a falar com os policiais. Aquela coisa de conversa de vizinho que está tentando ver o que está acontecendo. Ela começou a conversar com os policiais porque ela estava incomodada com o barulho. Ela não estava reclamando assim, ela estava só conversando, mas ela queria saber quando aquilo ia acabar porque os barulhos ficavam ali até a noite, meia-noite, ela não estava conseguindo dormir. E o policial começou a explicar que eles tiveram que drenar uma caixa d'água, que eles tiveram que fazer várias coisas ali na propriedade, então ia demorar um pouco que eles tinham que terminar esse serviço. E aí, a vizinha fala uma coisa muito importante para a polícia. gente, aquela coisa do vizinho intrometido, às vezes eles salvam o caso, porque o que que essa vizinha fala para o policial? Quando eles falam que eles drenaram uma caixa d'água, enfim, ela fala assim, ah, mas vocês sabem que eles têm uma fossa na garagem, vocês já drenaram lá também? E aí, o policial fala assim, fossa na garagem? A gente nunca soube que tinha uma fossa na garagem, é aquelas fossas sépticas, pelo que eu pesquisei. E aí, isso juntou também com aquela informação de que quando o Ian foi preso, ele ficava falando da garagem, da porta da garagem, enfim, e aquilo chamou a atenção dos policiais, é claro. Quando eles vão para essa garagem, eles percebem que sim, que existia uma tampa no chão da garagem e que essa tampa dava para uma fossa. Eles não perceberam isso antes, porque o Ian tinha deixado o carro estacionado exatamente em cima dessa tampa da fossa. Quando eles foram as outras vezes na casa, o carro do Ian estava sempre ali em cima. e não era muito comum a pessoa ter uma fossa séptica na garagem. E essa fossa séptica, pelo que eu entendi, é realmente uma fossa onde vai ali tudo que sai do banheiro, os dejetos humanos, tudo que a gente larga no banheiro vai para lá, tá? Só para vocês entenderem. Eu não sei se é uma coisa que existe em todos os lugares, eu nunca tinha visto isso, ainda mais embaixo de uma garagem. Então, é claro que a polícia foi averiguar essa fossa séptica. não é um lugar muito agradável de se buscar, vocês imaginam, né? Em algumas fontes eu vi que a tampa, ela estava até de uma certa forma meio que camuflada para aparecer como se fosse o chão da garagem, o que eu não acho uma coisa muito incomum. Eu acho que, mesmo se ele não fosse esconder nada lá, é uma coisa que você deixa ali para ficar mais bonito, né? Para não ter tanta diferença. Mas, enfim, foi uma coisa que foi reparado pela polícia. Eles abrem essa fossa séptica e, é claro, que já veio um cheiro horrível de fossa mesmo, né? Que é horrível. Demorou cerca de quase duas horas para que eles conseguissem quebrar e, quando eles conseguem quebrar, vem um cheiro ainda pior. E, infelizmente, eles encontram o corpo da Helen e também o corpo do cachorrinho do Boris. Junto com os corpos, eles encontraram um travesseiro e duas sacolas plásticas. O corpo da Helen foi enviado para autópsia e foi determinado a causa da sua morte como sufocação. Mas, o corpo dela estava num estágio tão avançado ali de decomposição e também ali pelo local onde ela estava, eles não conseguiam determinar se ela foi sufocada antes de ser jogada lá na fossa ou se ela acabou se sufocando lá dentro. Muito triste também de saber que eles não conseguem determinar como o cachorrinho perdeu a vida. Se ele perdeu a vida antes ou se também ele acabou perdendo a vida lá dentro. Na autópsia, eles também descobriram que ela tinha sido drogada com pílulas para dormir antes do assassinato e essas pílulas para dormir, esse remédio era muito específico e ela nunca tinha tido nenhuma consulta médica, nunca tinham receitado esse remédio para ela. Eles descobrem que, na verdade, essas pílulas para dormir foram receitadas para o Ian. A polícia descobriu que a Ellen já estava se sentindo muito cansada, muito sonolenta há alguns dias antes dela ter desaparecido. Alguns familiares relataram isso também e eles conseguiram descobrir nas pesquisas do computador dela na internet sobre isso. Ela pesquisava coisas do tipo por que eu me sinto tão cansada já de manhã, por que eu ando tão sonolenta, quais doenças provocam sonolência, enfim, gente, várias coisas desse tipo. Os familiares dela também contaram que ela estava muito preocupada porque ela estava se sentindo assim. Teve uma vez que ela foi para a praia e ela acabou esquecendo o cachorrinho dela na praia, uma coisa que ela jamais faria porque ela estava muito aérea, ela estava meio que fora da realidade dela e tudo isso é porque o Ian estava drogando ela diariamente. E ele fez isso, gente, por meses antes dele finalmente tirar a vida dela. Bom, então veio o julgamento do Ian, né? Agora ele foi acusado formalmente pelo assassinato da Helen e ele se declarou inocente. Então teria o julgamento e esse julgamento foi em 2017. E nesse julgamento algo assim meio mórbido foi revelado porque o irmão, se eu não me engano, conta nesse julgamento que quando a Helen comprou essa casa que posteriormente ela foi morta, ela estava mostrando a casa para o irmão, era assim, os primeiros dias que eles estavam ali nessa casa e ela fala dessa fossa que tinha na garagem e ela fala para o irmão assim, olha só essa fossa aí na garagem, é um ótimo lugar para esconder um corpo e o Ian, ele estava junto quando ela fala isso e é assim, de arrepiar a gente pensar que pode ter sido a Helen que deu essa ideia para o Ian, tirar a vida dela e depois descartar o corpo dela naquela fossa. E assim, gente, só um comentário aqui antes de eu continuar, essa parte da fossa é muito ultrajante, né? Porque você imaginar que durante todo o tempo depois que ele descartou o corpo da Helen lá naquela fossa, ele continuou na casa, ele continuou usando o banheiro da casa, toda vez que ele ia no banheiro, ele sabendo que tudo que ele estava ali jogando o vaso afora, iria cair lá aonde a esposa dele estava e o cachorrinho também. Como é que a pessoa consegue viver nisso? É realmente uma pessoa que não tem nenhum tipo de sentimento, né? É uma pessoa assim que ela é vazia por dentro. A Helen, até onde eu vi, ela gostava muito dele, ela era apaixonada por ele, ela deu várias coisas para ele, ela confiava nele, ela tinha muito dinheiro, então ela dava tudo isso para ele. Ele nem trabalhava, gente, ela dava o dinheiro a hora que ele quisesse, então nem isso seria um motivo, por exemplo, assim, eu queria o dinheiro, porque ele tinha o dinheiro, a hora que ele quisesse, a Helen dava para ele. Ela amava esse cara, ela confiava nele, ela queria viver a vidinha dela lá, tranquila, no chalé, escrevendo, e ela estava tendo isso e ele não queria que fosse assim, porque ele queria mais, ele queria tudo só para ele. E descartar a mulher que deu tudo para ele ali numa fossa é a coisa mais ultrajante que tem, assim, é uma coisa assim de um nível que realmente ele não liga para nada, ele não dá nenhum valor para aquela mulher. Bom, no julgamento, assim, só para resumir aqui para vocês, ele resolveu criar uma outra história que ele nunca tinha contado para a polícia, mas ali no julgamento ele resolveu contar. Ele disse que naquele dia, que era o dia 11 de abril, que foi o dia que ela sumiu, ele sabia que a Helen tinha sido sequestrada, ela e o cachorro, e sequestrado por dois homens chamados Nick e Joe. E ele disse que sabia disso o tempo todo, que ele não foi falar com a polícia porque ele tinha medo do que fossem fazer com ela, e ele foi até o advogado tentar vender a casa para conseguir dinheiro justamente para pagar para esses sequestradores e conseguir a Helen e o cachorrinho de volta. Ele também chegou a dizer que ele chegou a falar com a Helen e que a Helen estava viva, que é por isso que ele não tinha contado nada, porque ele tinha essa esperança de encontrar ela viva. Só que é claro que ninguém acreditou nessa conversa, ele até foi questionado pela promotoria porque o nome Nick e Joe era muito específico, porque ele tinha um amigo chamado Nick, um vizinho chamado Joe, ou ao contrário, alguma coisa assim, e daí parece que ele simplesmente pegou esses nomes porque foi o que ele lembrou na hora ali para inventar e ele acabou pegando nomes de amigos conhecidos dele. E daí ele falou assim, não, é outro Nick e Joe, não é esses que vocês estão falando, são outras pessoas. Então, é claro que ninguém acreditou nisso. Então, o que a promotoria acreditava que tinha acontecido ali no dia que a Helen desapareceu, 11 de abril? Na manhã daquele dia, a Helen, ela estava procurando algumas coisas na internet sobre locais para casar, festas de casamento, essas coisas, porque, pelo que eu entendi, eles não eram casados assim, não tinham tido festa de casamento nem nada do tipo e ela queria que isso acontecesse ou iria acontecer em breve. Então, ela estava empolgada pesquisando essas coisas para vocês verem o quanto a Helen gostava desse cara, né? Em algum momento aqui da manhã, ele faz ovos mexidos para a Helen e ele coloca aquelas pílulas para dormir esmagadas e ela acaba adormecendo. O horário da morte da Helen é indeterminado, mas eles acreditam que foi ali mais ou menos entre 10 e 50 até 2 e meia da tarde. Quando a Helen adormece, fica meio que desacordada, não se sabe exatamente o que ele fez, como eu falei para vocês, ele não fala nada e também a autópsia não conseguiu ser muito conclusiva. Ele pode ter colocado a sacola só ao redor do rosto da Helen, na cabeça e jogado na fossa e ela acabou se sufocando lá, mas tem a versão de que ele possa ter esangulado a Helen junto aí com a sacola também na cabeça dela. O cachorrinho, gente, a mesma coisa, não se sabe exatamente, porque tinham duas sacolas plásticas, né? Junto na fossa com os corpos, ele pode ter também tentado esforçar e asfixiar esse cachorro antes de jogar na fossa. Ele usa um edredom para arrastar o corpo da Helen até a garagem, ele vai arrastando assim no chão. Esse edredom é o edredom que ele vai descartar posteriormente naquele lixão junto com outros lixos da casa. Bom, depois que ele descarta esses corpos, ele fica ali na casa até o horário da consulta, ele vai naquela consulta, depois vai no lixão como eu falei para vocês, descarta o edredom, ele vai até esse advogado para tentar vender a casa, ele não consegue, ele faz também aquelas transferências de valores maiores, ele vai até o filho, encontrar com o filho entre aspas espontaneamente, ele vai lá ver o jogo do filho, leva o filho a comer, inclusive nesse espaço de tempo que ele está com o filho, ele manda mensagens para a Helen como se ela estivesse viva, mesmo ele sabendo que ela já estava lá naquela fossa. Não teve bilhete nenhum, a polícia concluiu que esse bilhete nunca existiu e daí no dia seguinte daquela ligação que ele faz para a polícia é quando ele vai até o chalé para tentar deixar a história dele mais forte, como se ele estivesse ajudando nas buscas, mas ele acaba esquecendo que ele estava com o celular da Helen no bolso e esse celular acaba conectando na Wi-Fi lá do chalé. Bom, Ian Stewart foi considerado culpado do assassinato da Helen Bailey em fevereiro de 2017 e foi condenado à prisão perpétua com no mínimo de 34 anos. E aí, gente, eu sabia desse caso até esse momento, que ele tinha sido preso, que ele ia ficar lá no mínimo 34 anos, ou seja, quando ele fosse pedir a primeira liberdade condicional, ele ia ter 90 anos, o que é bem improvável, mas enfim, eu sabia esse caso até aqui, esse momento. Só que daí eu pesquisando, eu vi que em agosto de 2018, a polícia foi lá na prisão, tirou o Ian de lá e levou ele para uma outra delegacia para dar voz de prisão novamente. Vamos lá, agora não vai ser tão longo, tá? É rapidinho essa explicação, até porque eu não achei ainda muitas, muitas coisas. Então, vocês se lembram que ele conheceu a Helen naquele blog de luto porque ele tinha perdido uma esposa, né? A esposa dele tinha falecido. Pois bem, essa esposa se chamava Diane e até então as pessoas acreditavam que ela tinha falecido porque ela sofria de epilepsia e ela tinha tido um ataque muito forte e ela tinha falecido. Só que diante desses fatos que aconteceram com a Helen e todo esse envolvimento do Ian, a polícia começou a investigar aquele caso da esposa dele, da Diane. Eles descobriram que após essa esposa ter falecido, ele recebeu um valor de 96 mil libras, então era um valor significativo e tinha aí o dinheiro envolvido. Então parecia que o comportamento do Ian tinha se repetido com a Helen, que ele já tinha feito isso antes. Aí alguns amigos daquela época começaram a falar sobre o Ian, falando que ele sempre foi muito aficionado em dinheiro, ele era aquela pessoa que falava de dinheiro o tempo inteiro, que ele sempre estava tentando ganhar mais dinheiro, sempre triplicar o dinheiro, mas era aquela coisa bem obsessiva, é como se o dinheiro realmente fosse a coisa mais importante para ele, depois vinha o resto. E uma coisa que eu preciso comentar com vocês, eu vou até dar um jeito aqui na edição de colocar que quando ele foi preso agora por suspeita do assassinato da primeira esposa dele, ele estava ali dentro do carro, ele fala, gente, exatamente a mesma frase que ele falou quando ele foi preso pelo assassinato da Helen. Ele fala, você está brincando? Igualzinho, gente, da outra vez. E ele ainda fala umas coisas assim, ah, vocês não têm outras coisas para fazer? por que vocês não me deixam em paz? Ele é muito arrogante. Então, assim, para resumir esse fato aí da primeira esposa dele, da Daiane, o que eles descobriram? Tem a ligação também que ele faz para o 999, na verdade, lá em Londres, é 999. Não sabia descobrir nesse caso, vocês acreditam? Então, ele liga e ele começa a falar, ele está mais apavorado na ligação da Daiane do que ele estava na ligação da Helen, ele começa a falar o que aconteceu, que a esposa estava morta e não sei o quê. E daí tem um momento muito curioso que a telefonista começa a falar para ele, para ele fazer todo aquele mecanismo ali de ressuscitação, de você pressionar o peito, de você contar um, dois, três e tal. E, gente, quando você ouve, você tem a certeza absoluta que ele não está fazendo nada, que ele deve estar no telefone assim, só um, dois, três, um, dois, três, e a esposa morta. É terrível. Bom, e aí, como que eles conseguiram descobrir tudo isso da Daiane, enfim, né? Eles descobriram que o corpo da Daiane foi cremado na época, tá? Mas ela tinha manifestado que ela queria doar o cérebro dela e o coração para estudos, para que fossem estudados, enfim, faculdades e tal. Eu não sei exatamente como eles recuperaram esse cérebro, mas eles conseguiram recuperar. E, quando eles foram estudar esse cérebro, eles perceberam que a causa da morte foi constrição de respiração por um longo período de tempo, cerca de quase uma hora. Pois é, ela não morreu de um ataque de epilepsia. Eu não consegui mais detalhes sobre como continuou essa investigação, mas eu vi que, sim, ele foi condenado novamente agora pelo assassinato da primeira esposa, da Daiane. E ele tinha sido condenado à prisão perpétua, sem mínimo de anos e sem liberdade condicional. Porém, eu li agora numa matéria de julho de 2022, a mais recente que eu consegui encontrar, que ele conseguiu uma apelação, algum erro lá no julgamento, não sei exatamente, e daí voltou meio que a ser a condenação que ele estava antes, que era da condenação perpétua com, no mínimo, agora, de 35 anos. Então, antes era no mínimo de 34, agora no mínimo de 35, para ele conseguir pedir aí uma liberdade condicional, né? Mas, assim, pelo que eu li, gente, é muito difícil ele conseguir essa liberdade condicional daqui a 35 anos e ele já vai estar muito velho. Então, torço para que fique lá até o último dia da vida dele. ele teve que devolver o dinheiro que ele herdou da primeira esposa e esse dinheiro foi para os filhos, né? O que é muito triste agora pensar nos filhos que passaram todo esse tempo achando que a mãe tinha morrido por causa da epilepsia, por causa de um ataque e agora conviver que eles ficaram sem a mãe por causa do pai. O pai tirou a vida da mãe, né? Durante todo esse tempo a memória da Daiane, da primeira esposa, foi corrompida, né? Ela foi brutamente assassinada e as pessoas não sabiam disso e agora que a verdade veio à tona é meio que a sensação de que a voz da Daiane foi ouvida, né? Que de alguma forma agora sim ela pode descansar em paz. E aí, gente, só para finalizar eu quero comentar algumas coisas que eu vi num documentário que eles analisam toda essa parte aí das ligações, das entrevistas que o Ian deu, né? O comportamento dele então eu acho muito legal essa parte para trazer aqui para vocês e uma das coisas que eles falaram é sobre a ligação, né? Que ele faz para a polícia que ele começa a se atrapalhar todo. Aí eles falam que é um comportamento assim que a pessoa ela pensa que é muito fácil a história que ela criou na cabeça dela, né? Ah, vou dizer que a minha mulher sumiu, vou avisar a polícia e tá tudo bem. Ele não pensa nas coisas que podem surgir ali. Então é por isso que ele não consegue responder as perguntas básicas. por exemplo, a cor do olho da esposa, a cor do cabelo, o dia que ela nasceu, a altura, ele não tava preparado pra isso. Então é por isso que ele fica assim meio que não sabe o que responder. E aí ele começa a inserir outros elementos aí na história que é começar a falar que ela tava muito preocupada, que ela tava depressiva, muito ansiosa e colocar esses elementos que numa ligação normal, você não vai falar. Se você tá com a tua esposa desaparecida, se você tá querendo que resolvam isso, isso não é uma coisa que você vai falar ali na ligação. Talvez depois você comente com a polícia, você vai ser interrogado e tudo mais. Mas ali você só quer falar o básico, o óbvio, o rápido e ele não consegue fazer isso. Então ali eles já começaram a analisar várias coisas assim, erradas, né, nessa ligação, do comportamento, assim, baseados no comportamento dele, assim, e que agora que a gente sabe também, tudo que aconteceu é muito claro de se ver. Então eles falam que é uma inteligência, digamos assim, limitada, porque eles pensam numa coisa muito mirabolante, mas eles não conseguem ali se ater as coisas básicas. Uma coisa que eles falaram que eu achei extremamente interessante é que esse cara provavelmente ele sabia o que ele queria fazer com a Helen desde que ele começou a conversar com ela lá no blog. Que ele percebeu que ela era uma mulher rica, que tinha passado por um trauma e era isso que ele queria, ele queria o dinheiro e como o retorno seria muito grande, porque ela tinha muito dinheiro, muitas propriedades, ele sabia que ele tinha que agir ali por um bom tempo antes de dar o bote, digamos assim. Porque eles já estavam ali num relacionamento, acho que já uns seis anos, se eu não me engano, foi o tempo que ele ficou ali pra cativar a Helen, pra ganhar confiança dela, pra fazer ela mudar o testamento, pra fazer vários desses passos pequenininhos, até ele chegar nesse final aí que ele queria. porque eles acreditam, esses especialistas que estavam analisando, que nenhum momento assim ele realmente gostava da Helen ou queria ficar com ela, que desde o momento ele olhou pra ela como um alvo, como um saco de dinheiro e era só isso que ele via. Sobre aquelas falas que ele diz sobre a garagem, eles perguntaram pra esse psiquiatra, enfim, que tava ali e outros especialistas falam também, e foi exatamente aquela tática da polícia de você chegar de manhã quando a pessoa tá acabando de acordar, ela não tá ainda em, digamos assim, ligado, né, ela não tá ainda assim normal, pronta pra encarar o dia e a polícia daquela forma ali chegando também é uma situação de estresse, né, uma situação de ansiedade e daí eles falam que essa situação do estresse, da ansiedade faz você cometer erros, faz o cérebro cometer erros e esse foi um dos erros que ele cometeu de ficar mencionando a garagem, é meio que uma coisa assim, você fica falando é, ai, eu não posso falar da garagem, eu não posso falar da garagem e de repente você fala da garagem porque você tá tão estressado, tão ansioso e você desliza aí, é meio que a gente falar assim, não pense num elefante, não pense num elefante, ponto, você já pensou, sabe, é, eu achei muito interessante isso porque é muito louco a gente ver quando ele fala sobre a garagem sabendo que ele colocou o corpo da mulher na garagem, então, existe toda uma explicação e é isso que eu acho interessante nesses casos quando tem essa essa análise mais profunda, né, pra gente entender como o ser humano reage, né, o nosso cérebro reage, as nossas emoções acabam entregando a gente. Outra coisa que eles falam que eu já mencionei aqui é que não foi nada passional, não foi nada de momento, foi algo extremamente planejado e daí a pergunta do porquê, né, que eu também já comentei aqui que seria por causa do dinheiro, se ele tinha acesso ao dinheiro, por que que ele fez isso e eles acreditam, esses especialistas acreditam que era por causa do controle, ele precisava ter o controle de tudo, ele não queria ter a Ellen ali e ele ter que ficar pedindo as coisas pra ela, ele queria ser o dono daquilo ali e ele sabia que ele não ia conseguir ser o dono de nada com a capacidade que ele tinha, né, então ele tinha que, digamos assim, roubar dos outros. sobre o cachorrinho, gente, assim, eu nem gosto de ficar falando muito porque é uma coisa assim que, não é que eu não me doa pelo ser humano, vocês sabem que eu sou muito emotiva aqui, né, já demonstrei isso, mas assim, o cachorro pra mim é uma coisa assim, animais, crianças e idosos, né, são seres indefesos e eu vi em muitos lugares as pessoas falando, poxa, por que fazer isso com o cachorrinho, por que que não deixou o cachorrinho, só que na cabeça dele, gente, não existe sentimento, existe plano e ele sabia que as pessoas não iriam acreditar que ela tinha fugido se o cachorro não tivesse fugido junto porque ela era inseparável, ela não iria sair sem um cachorro, então ela não poderia sumir e o cachorro continuar lá, chamaria mais atenção na cabeça dele, né, então pra ele não interessa se é um cachorro, se era o melhor amigo dela, se era o ser que ela mais amava nesse mundo, não interessa, pra ele era só um pedaço do plano que ele tinha que concretizar e não tem como a gente entender isso porque a gente jamais vai ter o mesmo pensamento do que um homem horrível desse e esse caso é curioso porque normalmente quando a gente traz um caso aqui de marido e mulher, enfim, que acaba de uma maneira trágica, sempre tem algum sinal de abuso, algum sinal de violência e nesse caso não tinha porque ele foi pelo outro lado, né, o lado de cativar a Ellen, de cuidar dela, de estar sempre ali apoiando ela em tudo e criando essa relação, a Ellen achava que iria ter uma festa de casamento, ela estava completamente encantada por esse homem, não sei como, mas enfim, né, pra vocês verem, ele devia persuadir ela de várias maneiras ali no dia a dia e a ponto dela estar naquele problema lá, dela estar toda cansada, sonolenta e em nenhum momento ela desconfiar que ela pudesse estar sendo drogada pelo marido, né, assim, já que ele fazia a comida dela, já que ele levava sempre alguma coisa pra ela beber, ela nunca nem desconfiava dele, então, imaginem todos os passos que ele teve que seguir friamente pra chegar nesse status de relação pra que ela nunca desconfiasse dele e a gente pode pensar também que se ela já estava drogada, né, já estava assim inconsciente quando ela morreu, ela nem entendeu, ela morreu achando que esse cara gostava dela, o que é muito triste isso, sabe, me revolta até certo ponto, essas duas mulheres, né, sofreram na mão desse homem, aí tiveram seus últimos momentos na mão desse homem, a Daiane que passou aí anos tendo a história dela não contada da maneira correta, os filhos dela acreditando que ela tinha morrido por causa da doença, sendo que foi o pai que tirou a vida dela, é muito triste isso, gente, você passar anos acreditando numa história que não existiu, a Ellen me passa uma ideia que ela era uma mulher muito doce, assim, muito imaginativa, como eu falei aqui, tinha muitas histórias dentro da cabeça dela, vivia muito no mundo dela ali também, apesar de ela ter amigos e ser adorada por várias pessoas, né, mas ela tinha, acho que um coração, assim, muito bom, muito lúdico também pelos livros que ela escrevia, e de alguma forma a Ellen acabou ajudando a resolver a história da Daiane, né, essas histórias de alguma forma estão conectadas, e uma coisa que eu queria dizer aqui no final, que eu tava evitando de dizer, mas eu vou precisar dizer, porque o meu coração pensa nessas coisas, assim, pra dar uma aliviada no caso, né, que eu espero muito, assim, que a Ellen, o John, né, que foi o primeiro marido dela que ela tanto amou e que ele amou tanto ela também, que morreu afogado, estejam num lugar juntos agora, e principalmente com o Boris, né, se tem uma coisinha, assim, pouca que a gente pode tirar de positivo, ou pelo menos a gente pensar, como eu falei aqui, pra dar uma acalmada aí no peso do caso, seria isso, assim, que os três estão juntos em algum lugar, né, o Boris, o John e a Ellen, e é assim que eu queria terminar esse vídeo. E é isso pro caso de hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado, ele é um caso mais curtinho, porém ele é um pouco confuso, né, eu penei um pouquinho pra fazer esse roteiro, eu espero que tenha dado pra entender aí tudo certinho, qualquer coisa escreva aqui embaixo pra mim, muito obrigado por ter ficado comigo até o finalzinho aqui do vídeo, por ter dedicado esse tempo aqui pro canal e pra mim, um agradecimento especial aos membros do canal aqui, esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo na tela, do Na Sala da Minha Casa, se você quiser fazer parte dos membros do canal, tem um link na descrição, clica lá que tá tudo explicadinho, e se você não puder ou não quiser ser membro, gente, tá tudo bem, ficando comigo até o final do vídeo, deixando um comentário aqui pra mim, like, compartilhar, notificação, todas essas coisas, vocês me ajudam muito, 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 é isso que faz o canal continuar, é isso que faz o canal crescer, então eu preciso de todo mundo aqui comigo, vão me seguir lá no Instagram, como vocês já sabem, lá eu não falo de crimes, lá sou só eu, falando um monte de coisa nada a ver, compartilhando Reels, às vezes off, às vezes postando 100 stories no dia, cada dia uma loteria, se vocês quiserem, eu estou por lá também, tá bom? Um beijão, eu espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem!